Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de nove carreiras, tá? Bem facinho. Eu vou estar utilizando esta lãzinha de 100% acrílico, na cor mostarda, tá? Esse novelo vai com agulha de 4.5 a 5 mm. E o tex, deixa eu ver se tem tex aqui. O tex é de 476, tá? Então, aqui eu vou fazer um múltiplo de... Ah, eu vou estar usando a agulha de número 8, tá? 8.5 mm. Vou chegar um pouquinho mais perto aqui. Eu vou fazer um múltiplo de... Dezesseis mais três, tá? Então, aqui é só seguir fazendo. Dezesseis, mais dezesseis... Até o tamanho desejado. Lá no final, eu acrescento mais três correntinhas extras. Então, aqui, uma, duas, três, quatro correntinhas. Então, aqui eu já tenho um, dois, três, quatro. Aqui na quinta correntinha. Um ponto alto. Aqui na seguinte, dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui no oitavo... Um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui no oitavo, um ponto alto. Um, dois, três, quatro, seis, sete correntinhas. Aqui no ponto alto. Um, dois, três, quatro, seis, sete correntinhas. aqui tá bom então aqui um dois três vou pegar aqui fazer um ponto baixo um dois três três correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto oi 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 e três e quatro então agora é só repetir um dois três correntinhas e aqui um ponto baixo e três correntinhas aqui eu faço a mesma coisa quatro pontos altos uma correntinha pulo um quatro quatro pontos altos tá então é só repetir daqui em diante bom então aqui para terminar tá faço quatro pontos é uma correntinha pulo um aqui é um um dois e três e quatro oi e aqui cinco tá e aqui é argolinha tá bom então agora a carreira três uma duas três quatro correntinhas vou virar então aqui ó nesse mesmo ponto alto um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto tá bom então aqui eu vou fazer duas correntinhas eu vou pular aqui um dois três aqui é um ponto alto um dois três o e quatro as duas correntinhas então aqui eu vou pular um dois três aqui no quarto é um ponto alto Ah tá vai ficar assim bom então aqui é uma duas três correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo uma duas três correntinhas então aqui eu vou repetir vou fazer um ponto alto duas correntinhas correntinhas e aqui eu vou pular três nesse espaço é um ponto alto um dois um três o e quatro duas correntinhas pulo um dois três aqui no quarto é um ponto alto então agora é só repetir essa parte novamente novamente três correntinhas um ponto baixo três correntinhas aí repete essa parte novamente tá bom bom então aqui eu termino fazendo três correntinhas um ponto baixo três correntinhas dois 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 pontos altos tá bom 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 então agora eu vou fazer a carreira quatro é uma duas três quatro correntinhas vou virar bom então aqui ó nesse ponto alto um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto e agora eu vou fazer um dois três quatro cinco seis sete correntinhas um ponto alto um ponto alto um ponto alto um dois três três quatro uma correntinha pulo esse bloquinho espetinho de quatro vem aqui no próximo espaço e vou repetir um oi e peraí oi 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 e quatro que vai ficar assim oi 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 então agora é só repetir novamente um dois três quatro cinco seis sete correntinhas bom então aqui nesse espaço é só fazer os quatro pontos altos os quatro pontos altos uma correntinha quatro pontos altos tá aqui e depois é só seguir fazendo sete correntinhas bom então aqui para terminar tá por um aqui no último um ponto alto então agora carreira cinco um dois três quatro correntinhas vou virar então aqui no ponto alto um ponto alto essa carreira eu vou fazer um ponto alto para cada ponto e tá bom então aqui aqui e eu vou seguir fazendo um ponto alto aqui na correntinha um ponto alto e assim eu vou tá e aqui aqui e um ponto alto um ponto alto aqui eu vou pegar na correntinha tá vai ficar mais bonitinho. é então é só pegar aqui na correntinha e continuar fazendo um ponto alto é um ponto alto e assim até terminar Ah tá lá no final então aqui vou fazer a carreira é um dois três quatro cinco seis carreiras seis um dois três três quatro quatro eu vou virar bom então aqui vou fazer um ponto alto oi 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 e 10 tá agora eu faço uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas um dois dois três quatro cinco seis sete aqui no oitavo é um ponto alto oi 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 as duas quatro oi oi 5 eu vou repetir a primeira depois eu vou repetir a segunda terceira e a quarta tá bom então aqui aqui eu vou repetir até aqui ok até aqui ó ó tá bom então aqui eu fiz tá é uma carreira duas três e quatro tá agora eu vou repetir estas quatro carreiras aqui em cima da mesma forma que se encontra aqui tá então é só olhar aqui embaixo e fazer então primeiramente eu vou fazer as quatro correntinhas um dois três quatro aí eu viro e aqui nesse ponto um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto um dois três quatro cinco seis sete correntinhas aí vou vir aqui no último ponto alto um ponto alto então aqui ó na correntinha um dois e três 14 15 15 16 17 aqui oito e aqui nesse ponto 9 bom então agora é só repetir as correntinhas 1 2 3 4 5 6 7 correntinhas eu venho aqui novamente no último ponto e faço novamente nove pontos altos então é só olhar aqui embaixo e fazer igual tá então vou fazer esta carreira mais três eu vou fazer aqui um dois três quatro carreiras aqui ok bom então aqui é o seguinte você faz é uma vez duas vezes intercalado tá depois é só fazer um ponto alto para cada ponto tá repetindo aqui então primeiramente eu faço as quatro correntinhas iniciais e tá depois é só fazer aqui um ponto alto e para cada ponto aí você vai sempre repetir assim tá você faz o desenho intercalado do ponto fantasia e depois faz uma carreirinha de ponto alto e começa novamente e faz os dois desenho tá depois da carreira do ponto alto é igual aqui ó tá bom e é só seguir fazendo desta carreira em diante bom então esse pontinho ficou assim tá ele é hiper fácil de fazer 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 tá bom eu peguei modelinho de um caixa réu cachecol né eu achei lindo o desenho bom e então é isso a cada né é quatro carreiras intercalados você faz uma carreirinha de ponto alto tá e fica bem bonito tá bom então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau